A runa de bestiário Adrenaline Burst multiplica sua velocidade por 2,5 durante 10 segundos e é uma delícia pra sair correndo e enfiar o char no lugar que você queria pra deslogar, viu? Ô meu pai! Oi, eu sou o Dogs, é um prazer estar de volta gravando o vídeo de Tibia e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 coisas sobre Hulkguard que eu aposto que muita gente não sabe. Esse vídeo muito provavelmente vai virar um tipo de uma série, então com o passar do tempo eu vou trazendo mais desse compilado de curiosidades sobre Hulkguard. Bom, bora que bora! Começamos a lista de hoje com a única runa que ainda existe em Hulkguard, que não é necessariamente uma remanescente daquelas de curar envenenamento e também nenhuma runa que veio de bug. Ela é a Destroy Field Rune e ela pode ser encontrada dentro dessa biblioteca aqui que tá pegando fogo, que a gente consegue acessar somente durante a Hulkguard Quest. Não dá pra retirar essa runa daí e colocar na bag. O intuito dela na Quest é de ensinar os jogadores novos como utilizar as runas no Tibia, né? E é isso! Você já tinha visto ela antes? Bora pro próximo! E o quarto do NPC Tom? Você conhece? Os Hulkers morrem de vontade de entrar nele, mano. E você sabia que dá pra jogar itens dentro do quarto? Pela porta da frente ou portão, sei lá o que for? Não dá, não dá não. Mas pela janela que tem lá no fundo, aí já são outros 500, mano. Sabe pra que fazer isso? Pra nada! Só pra sujar o quarto do coitado mesmo, né? Mas é da hora! Próxima curiosidade é sobre a picareta. Ela é comumente utilizada para procurar por mistérios de maneira bem rústica, procurando salas escondidas dentro do jogo. E aqui em Hulkward existem duas maneiras de conseguir uma pic. A primeira é na última sala da missão dos Trolls, que é parte da Hulkward Quest. A gente usa a pic pra bater nas vigas que sustentam o túnel dos Trolls, né? E a gente acha ela facinho no chão durante essa parte da Quest. E a segunda maneira, que é o modo clássico, digamos assim, é pegando um Small Axe, que pode ser dropado de Goblins e você tá na área PA. Também é a recompensa de uma Quest da área PA. Ou você encontra ele como respaldiário em diferentes SQMs, em diferentes locais da área Free. E depois de conseguir um, você troca ele por uma Pic com o NPC Aldi, que é o maninho que vende ferramentas pra gente. E depois de conseguir a picareta, o que a gente consegue fazer com ela, mano? Pois é, então, existe somente um buraco, um buraquinho que é acessível utilizando a picarreta em Hulkward, mano. É mole, velho. Só umzinho. E até que ele é bem conhecido, hein, mano? É o buraco onde a gente encontra a chave, que abre a porta da Bear Room Quest. Onde a gente consegue uma linda e incrível, muito, muito forte, muito monstra, Chain Armor. A melhor armadura que a gente consegue em Hulkward. E pra terminar a lista de bizarrices de hoje, eu quero te mostrar três maneiras de saber que horas são, no horário do Tibia, é claro. E, enfim, aqui em Hulkward, caso você não saiba, o horário é exatamente igual ao do resto do Tibia. Que bosta, né? Enfim, um segundo da vida real equivale a um minuto no Tibia. E pra saber as horas, você pode vir até aqui no Astro Clock e dar use, dar use nele, né? E aí, ele fala o horário oficial de Brasília pra você, do Tibão, é claro. E, além desse relógio enorme, você também pode simplesmente ir até qualquer NPC, falar Hi Time. Hi Time. E aí, tem grandes chances de o NPC ter um relógio, né? E te falar as horas. Claro que tem um ou outro, que é mais doido e que gosta de filosofar. E ele vai te dar uma resposta sobre o que é o time, o que é o tempo pra ele. Mas, no geral, os NPCs tem relógio e eles vão te falar as horas do Tibia. A terceira maneira é ativando os efeitos de luz do client do Tibia. E aí, você percebe se tá escuro ou claro. E você consegue diferenciar se é manhã, tarde ou noite, pela iluminação do próprio jogo. Não é bem ver as horas, mas é melhor do que nada, né? Se você estiver longe de tudo. Acabou a lista de hoje. Espero que você tenha curtido as curiosidades malucas. Comenta aí qual você achou mais legal. E, é claro, se você gostaria de ver mais vídeos como esse. Com essas informações bobinhas, doidas, malucas, aleatórias. Enfim, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E fica ligeiro, hein? Que eu vou postar vídeo por uma semana inteira. Olha só. Pra comemorar que eu tô quase de férias do trabalho. E tá sobrando um pouquinho mais de tempo já. É isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço pra tu. E falou. O que fazer em Rookguard atualmente? Oi, eu sou o Dogs. Jogo em Rook. E eu me divirto. Sim, eu me divirto jogando em Rook. E o objetivo deste vídeo. É falar todas as possibilidades de coisas. Metas. Mecânicas. E sei lá, mais o que. Que a gente pode fazer na ilha de Rookguard hoje em dia. Claro que a maior parte dessas coisas a gente já consegue fazer desde sempre praticamente, né? Mas tem coisa que é nova. Não tão nova assim. Mas também não tão velha. Que dá pra fazer. Enfim. Você entendeu já, né? Bora lá. Resumindo aqui em poucas palavras. O que a gente consegue fazer em Rook? Dá pra upar. Assim como o Mimay, é claro. A gente também ganha velocidade no nosso char. A gente ganha cap. Que é uma coisa deliciosa de se ter em Rookguard. Ganha mana. Que não serve pra nada. Mas ganha também. Ganha vida. Ganha o ataque power. Ataque level. Sei lá como é que se chama. Então, enfim. Upar, é claro. Vai deixar o nosso personagem mais forte. Pra gente poder aumentar a nossa XP hora. Bater recordes e não sei das quantas. Aparecer nos top level do servidor e tudo mais. Então, é legal. É legal o papo. É a base do Tibia, né? E é claro que a gente faz isso em Rookguard também. Outra ideia super comum com relação a Mim. Que a gente mantém em Rookguard. É treinar os skills. A gente não fica preso a um skill aqui em Rookguard. A gente costuma treinar um pouco de tudo. Desde club, sword, distance e fist fighting. Até, é claro, fishing. A gente adora treinar fishing aqui em Rook. Porque ele sobe na mesma velocidade do que a da galera de Mim. Tá ligado? Esse é o único skill que em Rookguard cresce, sobe. Enfim. Na mesma velocidade do que o povo de Mim. Então, a gente pode disputar aí o top level de fishing. Com a galera que tá no continente principal também. A gente também gosta de buscar achievements. Tem uns super fáceis. Tem outros que são difíceis pra um caramba. Tipo nadar 100 mil SQM na praia. Que tem lá na água. Que tem lá na praia, né? Ou, sei lá, juntar um cacá e meio de gold pra ficar comprando pote e beber 100 mil potes em Rookguard. Que são mais baratinhas. Mano, tem uns achievements do mal pra fazer. Tem outros que são mais simples. Tem os que são meio termo. Mas daí, uma coisa que a gente gosta de fazer também. Também dá pra liberar os títulos, né? Os titles. Aqui em Rookguard. Sei lá, com relação a level. Com relação a bestiário. A guardar dinheiro dentro da backpack. Tem de tudo. Tem alguns títulos que a gente pode ter no nosso personagem também. E, é claro, colecionar itens. Desde itens que são raros. Com relação a terem vindo de bug, por exemplo. Um bug que dá pra trazer item de downport pra Rookguard. Que não tem mais, né? Os itens muito maneiros. Não tem mais. Só alguns simples que a gente traz de downport pra Rook. Enfim. Tem item que é difícil de dropar. Que a gente acaba colecionando. Tem lixo que a gente cata do chão. E gosta de colecionar também. Tem item que é raro pra caramba, velho. Que cai de boss. Que cai de... A cada um milhão de Minotauro. Sei lá, tipo o Bronze Amulet. Que demora um milênio pra cair de Minotauro. Tem o Die, que é o dado que cai do Monster. Que é o boss dos ratos. Que vale mais de 500 Tibia Coin. Tem bastante item bacana pra gente colecionar. Fora os antigos, né? Os itens que tinham em Rookguard e não tem mais. Tipo a chave que era do bagulho de treino. Da salinha de treino da academia. Life Fluid. Que não tem mais. A Antidote Rune. Que tirava Poison da gente. Tem uns itens bacanas também. Que são antigos. Que a gente geralmente negocia por Tibia Coin, né? É muito raro ver um item mais complicado assim. Sendo vendido por GP. A gente procura também correr atrás dos addons, dos outfits, né? Dá pra fazer addon de Citizen, os dois. Dá pra fazer a pata do Druida. Então esses itens de addon a gente gosta de comprar também. Ou de ir buscar, ir dropar, né? Pra poder deixar no nosso personagem mais bonitinho. A gente também gosta de fazer as coisinhas de bestiário. Matar um milhão de bichos. Tem uns bichos que são complicados, tipo porco, velho. Ou mantém dois ou três porquinhos no celeiro. E é um sacrifício pra fazer o bestiário de porco, velho. Não dá pra juntar pontos suficientes pra pegar uma runa de bestiário em Rookguard, né? Mas é algo bacana de se fazer como se fosse uma Pokédex. E é claro que a gente também fica brincando com esse bagulho aí. Quests. É meio óbvio. Mas elas são finitas. Uma hora elas acabam. E aí não dá pra fazer mais, né? Tem vários eventos que a gente faz dentro de guild. Ou com a comunidade em geral. A galera lança vários eventos no Face. No Reddit. No Instagram. Grupo de WhatsApp. Ou fansites. E a gente consegue participar de vários em Rookguard. E muitos são voltados para os Rookers também. É claro, assim como em May, a gente pode ficar parado na frente do DP. Sem fazer nada. Só batendo papo. A diferença é que em Rook não tem DP, né? Então a gente fica parado na frente da academia. Lá no que seria o centro da cidade, né? Trocando ideia com o povo. Até porque pra jogar Tibia você pode ficar só parado trocando ideia. Que também conta como estar jogando, né? Sei lá, o que mais? Dá pra tirar print bonita. A gente fica enfeitando lugarzinhos e coisinhas pra atirar prints maneiras. E você pode, é claro, também inventar um RPG pro seu personagem. Então, pô, eu vou ser o meu personagem aqui. Ele vai só dar murro. Ele só vai bater no fistfight. O meu personagem, ele só vai bater pelado. Ele não vai usar nenhuma equipe. Só arma e mais nada. O meu personagem aqui, velho, ele nunca vai ganhar nada de XP. Ele só vai ficar matando porco e ovelha e, sei lá, coelho e gato pra, sei lá, pra quê? Então, sei lá, mano. Tem doido pra tudo. A gente acaba inventando um monte de doideira pra fazer aqui em Rook também. Assim como em Mane, né? Então, mano, por que jogar em Rooker? Ela é mais pacata. Ela é mais tranquila. A gameplay aqui, ela é mais simples. Ela é mais relaxante. E a gente tem sempre o sentimento de nostalgia, né? Que tá acompanhando a gente pra qualquer lado que a gente vai de Rooker, porque essa ilha não mudou tanto com relação ao que ela era no começo do jogo, né? Então é isso. Espero ter falado umas coisas legais. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Tamo aí nessa ideia de fazer uma semana inteira com vídeos, sete vídeos seguidos todo dia durante uma semana. Se quiser acompanhar, só se inscrever no canal, ligar o sininho aí de notificação e acompanhar junto com a gente, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o joinha se curtiu, deixa o like. E a gente se vê amanhã. Falou, um abraço. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu trago pra vocês um vídeo muito legal que é uma conversa com o Hulk Garder. Sim, eu tava lá no YouTube e o YouTube me recomenda um vídeo de Hulk Garder. Eu entrei no canal, fiquei meio curioso e é um canal só sobre Hulk Garder. Eu vou deixar o link dele na descrição caso vocês queiram. Se inscreve lá, é um canal muito legal, muito divertido e é exclusivamente de Hulk Garder. Então, rapaziada, eu decidi trazer ele aqui no canal pra gente trocar uma ideia e ele vai dar umas dicas do que dá pra fazer em Hulk Garder. E se você gostar desse tipo de vídeo, conversando com alguns outros youtubers ou outros streamers, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente pode trazer mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho da nossa conversa pra vocês. Eu jogo em Hulk há um tempinho já, recentemente eu comecei a entrar num grupo de WhatsApp, entrar num grupo de Face, então a gente vai acumulando bastante informação da hora, sabe? E tem umas coisas bem bizarras que a gente não percebe tão fácil, a galera não conversa muito no tíbia, principalmente porque o povo de Hulk não conversa muito assim no chat global, tá ligado? A gente entra às vezes só pra passar o tempo lá, mas trocar a ideia, falar a informação maluca, isso eu acho que é mais nos grupos ou quando a gente acaba se juntando com outros Hulkers, né? Tu joga em Hulk Garder com o mundo? Mano, eu jogo em Lobera, não sei por que lá, provavelmente porque meu primeiro char foi lá, aí ficou, porque seria mais legal ir pra um char, né? Ir pro mundo BR. Mas lá em Lobera tem bastante Hulkers? Tem, mano, tem uma boa galera lá. Inclusive é divertido porque ao mesmo tempo que tem bastante gente online e é legal pra trocar ideia, também o principal respawn que é o Mino Hell tem sempre gente, né? Então você acaba fazendo umas rotas separadas aí, conhecendo umas outras possibilidades de hunt, e isso é bacana pro crescimento do personagem, etc. Mas tem bastante gente lá, mano. É bem comum você entrar de noite e ver umas 5, 7 pessoas online, o que pra Hulk é lotado, né? Não tem 7 hunting Hulk, tá ligado? E aí, em vez de você, sei lá, começar em downport e ir direto pra Hulk, tem umas paradinhas que você pode fazer aqui em main, e também outras em downport e também outras em Hulk que podem fazer a sua gameplay ficar bacana, com umas frescurinhas a mais, o seu char pode ficar com umas frescurinhas a mais, nada que vai assim te dar muita vantagem, tem algumas coisas que podem te dar uma certa vantagem, né? Mas a maioria é só pro seu char ficar mais completinho, ficar com tudo que você consegue que o Tibia tem pra te oferecer pra Hulk hoje em dia, tá ligado? Primeiro passo, o que fazer em mainland pra se rucar? Antes de se rucar, na verdade, né? Antes de se rucar, né? Que é basicamente se matar até o nível 5, do 6 pro 5, né? Quando você morre, você volta pra Hulk. Tem duas coisas principais que vão real assim, uma deixar o seu char bonitinho e a outra te dar uma certa vantagem. A parte de deixar o seu char bonitinho é que você pode casar, né? Você pode casar aqui no Tibia, de sábado e domingo, se eu não me engano, são os dias que dá pra casar. Você compra a box da Outfit em Venore, precisa também, né? Duas, né? As duas pessoas que vão casar. O anelzinho, que você pode pegar os anéis na Quest ou comprar no Market, tanto faz, né? E aí depois que você casa, mano, essa roupinha é a única, única que você consegue aqui em Man que você pode levar pra Hulk. As que você consegue em Quest, que você consegue dando uso em item, sei lá. Elas não vão, mano. Elas não vão pra Hulk, velho. Nem a Adam. A única coisa que vai é essa roupinha aí. E ela é pra free account, mano. Então, a roupinha de casada é bem da hora. E aquela síntese, hein? E a do Druida? Se eu fizer aqui em Man, ela vai parar pra Hulk? Se eu te falar, eu testei. Eu tenho até print pra mostrar, se você quiser depois. Eu fiz a Outfit, me hookei e não foi, velho. Dá uma tristeza da peste. Pensava que ia. Ela não vai, mano. Mas lá em Hulk dá pra fazer essas, né? Dá, dá. Se eu não me engano, a Citizen completa e tem a Luvinha de Druida. Isso, a Luvinha de Druida. São as Addons que você consegue fazer lá em Hulk. Que dá um trabalho da peste, né? Juntar as 100 Minoletters lá em Hulk, você tá doido, mano. É uma maldade. Mas até dá pra comprar, né? Os caras fazem um marketing, não? Dá, tem até um mundo. Hoje, velho, inclusive, dia 2 do 10, o cara virou o top fistfighting global, tá ligado? Em Hulk, mano. Tipo, o top de fistfighting em Hulk, tá ligado? De todos os mundos, mano. Sabe a skill dele? 26. Ele passou o top 2 de XP do mundo. Daqui do Tibia. Ele acabou de pegar skill 26, mano, de fist. E o carinha que é o top 2 de XP. Tem muito ainda, né? Porque a XP não sobe. É mó loucura, velho. Porque tem uma galera que é level 200. Tem um monte de mano que é level 100 e mais. E esse carinha ficou upando só o soquinho dele, mano. E ele passou o top 2 de XP, mano. Que da hora. No geral, a gente se lasca mesmo. E aí, vende as 100 Minotauro Letters. Por tipo, umas 300 tibia coin, tá ligado? Porque demora pra juntar, velho. Demora pra caralho. E é lotado, né, mano? Mino Help, que é o melhor respawn que tem. Sim. Vamos lá no NPC, onde faz a roupinha de casado? Mano, você compra a outfit, né? A box, vamos dizer assim, de casado lá em Venore. Precisa comprar os anelzinhos também. Aí você vem aqui na igreja e casa. Tem lá no Tibia Wiki as falas certinho. Entendi. É só trocar ideia com essa mina aí e casar, mano. Só que é só de fim de semana que dá pra fazer isso. Sim, sim. E quais são as outras vantagens aqui de main? Com certeza, a única vantagem que você vai ter, de fato, na sua gameplay, por começar em main, é que você pode juntar as runas de bestiário, né, mano? E isso dá um... E daí tu volta pra mim pra runa, né? Isso, você volta pra Hulk com a runa. Em Hulk, tu pode fazer runa, mas é muito mais difícil. Você pode, mas não pode ao mesmo tempo. Não tem bicho suficiente? Tipo, isso, o quadrinho de você acessar as runas fica liberado. Sim. Com o painel aqui. Só que não tem bicho suficiente, infelizmente, pra você pegar os pontos. Eu acho que você junta, tipo, uns 160 pontos. Qualquer coisa assim, Hulk. Mas não dá, né? É, infelizmente. Mas assim, por exemplo, as runas que são mais divertidas, são a, por exemplo, a que dá velocidade, que é a Adrenaline Burst. Ela é muito maneira. Tem uma que é a Dodge. A Dodge ajuda bastante a você não morrer, tá ligado? Acho que tem uma que você dropa mais, mais item de criatura, né? É o Gutt. Eu vou ter que ler, Gutt. Isso, 20% a mais. Isso é bacana, por exemplo, pra Minotauro Letter, né? Daí essas são as vantagens de ir pra main, pra depois ser evocado e começar com algumas vantagens que é impossível fazer em Hulk. Isso. Essas são as principais vantagens, né? Aí tem outras coisas legais que você pode fazer. Bacana, né? Já que você tá aqui, você aproveita e faz. Sim. Por exemplo, a ideia da Prey. Já que você tá aqui, você vai acumulando os Prey Cards, né? Uhum. Aí, se você der Lock neles, que é o Automatic Bonus Reroll, se você lockar a criatura que você colocou, quando você volta pra Hulk, ele continua funcionando. A Prey continua torrando, tá ligado? Passa um, vai outro card. Vai um, vai outro card. É que em Hulk não pode pegar a Prey, né? Você não consegue abrir a janelinha de Prey, tá ligado? Sim. Mas se tu vier pra pegar as Preys e hookar o teu chá pra Hulk, ela meio que buga e funciona. Isso, ela continua funcionando. Inclusive, você pode entrar na Store e comprar mais cartõezinhos, que ela continua funcionando. Por exemplo, tu coloca uma Prey de Minotauro e daí tu vai ser o top lá de Minotauro lá. Puxa os pelos. Só que é meio que, é, não compensa com relação ao dinheiro, sabe? Cara, cara. Sim. O que vale a pena é, se você for Prey, você bota no Lobo. Se você for Free, bota nas Spider. Porque aí, quando você é low level, mano, você acabou de chegar em Hulk, você já vai matar esses bichinhos, vai, você ganha, sei lá, se você juntou cinco cartãozinhos, você tem dez horas de hunt bustada, velho, que é um bagulho legal. No começo, né? Não tem pra que ficar comprando os cardzinhos pra sempre. Mas já é uma ajuda. Pô, e tu acha que a Sip, um dia ela vai mexer em Hulk? Você tem alguma noção disso? Mano, mexeu recentemente, ela lembrou de Hulk. É uma coisa muito nada a ver, velho. Sabe a atualização que teve nos Paladino? Que eles... Agora usou o Quiver. Sim, sim. Eles adicionaram uma questzinha que dá o Quiver em Hulk, pra gente continuar usando o arco e flecha, tá ligado? Foi só isso. Muito legal, velho. Só, só. Depois de ano, só isso. O que é bacana, porque assim, se mantém com essa ideia de tô com saudade, volta pra lá que Hulk é igualzinho ao que era antes, sabe? E tem algum item que você pode jogar em Hulk, por exemplo? Que é exclusivo de Hulk? Só em Hulk, mano, tem uma quest chamada The Hulk Guard Quest, super justo, né? Que ela é meio recente, de uns anos pra cá. Só que, já que tem Delport, ninguém vai pra Hulk, então ninguém sabe que essa quest existe. E aí tem uns itens bonitinhos que fazem parte dessa quest, que você, pelo menos a gente, né? Fica criando um monte de maker pra ficar pegando esses itenzinhos pra coleção. E sobre Man é isso, mano. Massa, massa. E daí, então, lá no teu canal tu vai mostrar as coisas de Hulk, né? Sim, mano. Tem... Esse é o primeiro vídeo de uma série de três, que seria, tipo, como ter o Hulk perfeito, qualquer coisa assim. Massa. Tem essas informações aqui de Man, tem um segundo vídeo que eu vou fazer sobre Downport, e depois um terceiro sobre Hulk. Algumas coisas importantes pra se fazer logo no comecinho, quando você chega. É isso? É, velho. Massa, massa. Muito da hora, velho. Tem que criar uma série Hulkguard do zero, do zero ao sempre. Daí a galera pira. Cara, é treta, hein? Mas dá. Hoje em dia, até o level 50 tá mais rápido, né? Porque tem esse bonuzinho aí de XP que a SIP deu pra gente. Mas é treta do mesmo jeito, meu pai amado. Mas isso é massa, velho. Pegar uma live e a gente pegar e criar um charzinho do zero em Hulk e ficar jogando e conversando, mano. Acho que seria massa. Então esse foi o vídeo, pessoal. Essa foi a conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Vai lá conhecer o canal dele. O link tá na descrição, beleza? Fala que chegou aqui pelo Dokim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu! E aí, beleza? Eu sou o Dogz. Bem-vindos ao segundo de uma série de três vídeos sobre tudo que dá pra fazer atualmente pra ter um char muito da hora em Hulk e Gart. Bom, o primeiro vídeo da série foi gravado em parceria com o Manu Dokim. E se você não viu ele ainda, clica no card que tá aparecendo aí em cima ou olha na descrição desse vídeo, que eu deixei lá o link pra acessar ele, beleza? Bora! Antes de falar sobre tudo que tem de da hora pro seu char que tá indo pra Hulkard, né? E que tá em Downport. Depois de se suicidar um milhão de vezes lá em Main, de se matar várias vezes, eu quero só comentar uma coisinha que acabou passando batida no primeiro vídeo. que é sobre os achievements. Todo achievement que você pegar em Main ou aqui em Downport, né? Enfim. Ele é sim mantido no seu char em Hulkard e pra todo sempre, beleza? Então é isso. Attivement fica pra sempre com o seu char. Falei o que eu queria? Agora vamos falar sobre Downport. Aqui tem cinco coisas que eu quero te mostrar que você pode fazer pra manter no seu char quando ir pra Hulk. e eu vou falando e mostrando essas coisas, beleza? Segura aí. Primeira bagaceira que eu quero mostrar são esses portais. Tem quatro portais aqui que servem pra gente ir testando as vocações, enfim. Sempre que você passa no portal, o seu set vai sendo atualizado e também entram os itens aí na sua baga. A parte legal é que dos itens que vão pra sua bag, a comidinha, as quatro comidinhas e também na parte da equipe, o capacete, o letter helmet e também a letter legs, são coisas que quando você vai pra Hulk, se mantém. Então é legal porque você já começa com um pouquinho mais de equipe, né? E com uma comidinha a mais do que antigamente ou do que se você for direto. Se você veio pra dar um port e vai direto pra Hulk, sem passar nos portaizinhos, você passa sem o benefício desses itens, né? Claro que tem mais coisa, mas não é tudo que vai pra Hulk. São só esses itenzinhos aqui dos portais. Bom, mais uma coisa, são os skills, mano. Muito bacana isso. Já que você passa nos portaizinhos, né? E vai testando as vocações, os skills vão dando uma mudada. E aí quando você vai pra Hulk, em vez de começar com tudo no 10, né? Você começa com eles já mais avançadinhos. No 12, uns quebrados, se eu não me engano. E isso é bacana também, né? Bacana, bacana. Você já mata os ratos um pouco mais rápido com a club do que com o skill no 10. Enfim, é simples, mas é isso aí. Segunda coisa legal. Aqui em Downport, você pode usar o set inicial dos knights. Você só vai precisar, é claro, upar um outro char qualquer pro level 8. E no corredor, antes de ir pro barco, que dá acesso ao continente principal, jogar os itens pra uma escadinha, que tem do lado de fora desse corredor. Aí você pega esses itens com o char que você tem em Downport. Obviamente não é só com o set de ignite que a gente consegue fazer isso. Dá pra fazer com o de qualquer outra vocação. Mas no geral, a gente prefere pegar o de Kina. Porque ele tem, né? A Jagged Sword, que é muito bacana pra você ir treinando skills. Que é um gancho pro próximo tópico que eu separei pra contar aqui pra vocês. Bom, explicando aqui com um pouquinho mais de calma, essa parte de jogar pra escada. Eu vou, tô mostrando aqui no vídeo. Mas a ideia é, tem uns SQMs certinho, que você larga os seus itens. Aí você anda pra trás, até você conseguir enxergar a escada, beleza? Aí sim você pega o item e arrasta lá pra escada. Aí pela própria mecânica do Tibia, o seu char vai sozinho andando até o item e arrasta pra lá. É bem simples. Arrastar direto não dá. Você tem que fazer essa dinâmica de largar nesse SQM aqui. Voltar pra trás pra poder enxergar a pontinha da escada. Pra só assim você conseguir arrastar, beleza? Meio que isso é um bug ainda. Mas ele não interfere muito no jogo. Porque não dá pra ir pra Huckard. Você só consegue usar quem dá um port. A SIP já bloqueou há bastante tempo. Pra gente conseguir levar isso pra Huckard. Então, provavelmente é por isso que não arrumam, né? Porque não muda mais muita coisa na nossa vida. A terceira ideia é sobre o treino de skills que nós fazemos aqui em Downport. Ele é muito útil pra quem vai pra main, é claro. E também pra quem vai pra Huck. E o mais legal de tudo isso é que você pode upar o Magic Level aqui em Downport. E ele se mantém em Huckard. Lá na antiga ilha dos iniciantes, a gente não consegue gastar mana. Não tem magia, não tem runa pra fazer. Então, é claro. Não dá pra fazer o ML do seu char subir na dica de nada. Por isso é tão legal pegar o ML aqui. Porque o seu Huckard fica com o ML mais alto do que a de todo mundo lá em Huck, né? É útil pra quê? É útil pra nada. Mas é legal. A gente faz isso porque é divertido. Bom, é claro que enquanto você upa o seu ML, não tem nada mais justo do que você já aproveitar e upar o resto dos skills juntos, né? Então, essa é uma das graças, uma das partes legais do set do Kina. Porque isso te ajuda a treinar aqui sem sofrer muito. O local de treino principal aqui em Downport é no boss dos Trolls, que a gente acessa aqui. Porque ele consegue se realar e tem um SQM bem bonitinho feito pra gente treinar. Fica só o boss e mais um bicho te atacando. E aí também, né? Treina o skill de shielding numa boa durante esse processo. Caso você queira se aventurar no treino de ML, por favor, venha aqui passando pelo Portal do Norte, que é o Duke Knight. Porque assim o seu ML vai ser exatamente o mesmo quando você ir pra Huck. Ele não vai sofrer nenhuma alteração. A skill de ML do Kina upa na mesma velocidade que uparia a dos Huckers, né? Enfim, vai ser necessário, serão necessárias, na verdade, as mana potions que você junta de uns 15 chars diferentes. Sabe, passando pelos 4 portãozinhos, 4 portaisinhos. Junta todas as mana potes de uns 15 chars diferentes. E torra, é claro, usando magia. E aí você consegue pegar o ML 4. Que é agradável de se upar pra um Kinaite. E aí os skills de sword, de shielding, etc. Eles passam por um balanceamento no seu char quando você mandar ele pra Huck. A Sip buga bastante o jogo, mas nesse caso, tá tudo organizadinho. Os skills não ficam tão loucos assim. Ele vai ser, é claro, equilibrado com o skill de um Huck. Quarto ponto que não poderia faltar é sobre os itens que você pode levar com você pra Huck. Como você já sabe, as comidinhas, a Letter Legs e o Letter Helmet vão com você pra Huck. Mas tem outros itens, que em sua grande maioria são somente pra coleção e decoração. Que podem ser transferidos junto com o seu char quando ele vai pra Huck. Tem três runas que vão, tem a vassoura, o trough stand, que é útil pra você subir nele como se fosse uma caixa. Todos os livros possíveis que a gente acha em downport. Tem alguns itens de quests daqui. Enfim, tem várias tralhas que a gente coleciona. E eu prometo, de coração, gravar um vídeo mostrando onde achar todos esses itens em downport. Só que eu não vou mostrar aqui não, senão esse vídeo aqui vai ficar gigante, né? Quinta e última informação é, na verdade, uma dica. Já é conhecido por todos o fato de que se você deixar um bicho com HP no vermelho e outra pessoa terminar de matá-lo, você ainda ganha a maior parte da XP dele. E essa técnica, vamos dizer assim, pode ser usada pra você upar um monte de level logo de cara quando você chega em Huck. É só você deixar uns monstrinhos com pouco HP aqui em downport, ir pra Huck e pedir pra um amigo vir aqui e matar eles, né? E assim, é claro, você vai ganhar bastante XP e vai upar os seus levelzinhos lá em Huck paradinho, sem fazer nada. Só peço pra você atenção porque é muito, muito importante você sair de downport, no máximo estourando no level 5. E não fazer, não fazer essa paradinha de upar level à distância antes de começar uma quest em Huckguard. Primeiro você começa essa quest, depois pede pro seu amigo matar os bichos. Porque você vai precisar ser no máximo nível 5 pra começar essa quest e ela é super importante pro desenvolvimento do seu char lá em Huck. E é claro que isso, né? Essa quest aí é um assunto pro próximo vídeo e último dessa nossa série. Muito obrigado por ter assistido. E eu aproveito pra agradecer melhor ao Dokin por ter aceitado a parceria de começar essa série no canal dele. Tamo junto, mano. Foi muito, muito da hora gravar junto contigo. Se você gostou do vídeo, deixa um like gostoso nele e não se esquece de se inscrever no canal. E também ativar o sininho pro YouTube te mandar todos os próximos vídeos do canal. E também, é claro, o próximo e último dessa série. Se você curte acompanhar conteúdo de tibia, dá uma olhadinha na descrição que tem nesse vídeo aqui. Que lá vai ter um link com umas indicações de páginas do Instagram e outros canais do YouTube. Todos sobre tibia. Que eu acredito que você, assim como eu, vai gostar de acompanhar e de ver também. Tamo junto. Um ótimo dia, noite, tarde, sei lá pra você. E até o próximo vídeo. Falou! Salve, gente linda! Eu sou o Dogz. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último vídeo da série sobre o que fazer com um char novo que você quer levar pra Rookyard. Série esta na qual eu mostro todas as novidades e várias dicas legais que você pode fazer, né? Pra começar um char perfeitinho, muito maneirinho em Rookyard hoje em dia. Bom, essa série, como eu acabei de comentar, tem três vídeos e este aqui é o último. Então, se você não viu os anteriores, eu te recomendo de coração que você os veja porque esse aqui é um complemento deles, né? É a continuação deles. Dá uma olhadinha aqui na parte de cima do vídeo, ó. Que eu tô deixando um card pra você ir direto pra playlist com essa série inteira, firmeza? Bom, então vamos lá. A gente já falou sobre main, sobre downport nos outros vídeos e hoje a gente vai falar finalmente sobre Rook, mano. Então bora! Começando pelo começo, né? Como é que chega em Rookyard hoje em dia? Já que todo char novo, ele começa direto em downport. Basicamente, é só falar com um NPC aqui em downport que ele te leva pra Rookyard. Mas antes de fazer isso, aproveita pra já dar uma adiantada na sua vida. Passe sempre uma vez em cada um desses portais pra pegar comidinha e um set simples. Já que a BP, a corda, o capacete e a calça vão junto com você pra Rookyard. Depois disso, já aproveita pra pegar uma grana bem rápida e fácil numa quest bobinha que tem aqui em downport. É só você vir pra esquerda, passar da ponte, né? E aí vai ter esse matinho que parece uma mini plantação de milho. Você dá uso nele, volta pra área inicial pra falar com o NPC que tá no andar de cima que ele vai te dar 50 GPs, o que é uma graninha muito bacana no começo. Eu troquei os GPs pelas Cherries, né? Eu comprei Cherries com a grana porque eu achei que elas podiam ser vendidas por 2 2 contos, 2 GPs lá em Rook. Mas eu me confundi, é só 1 GP mesmo, então não precisa fazer isso. Só vai com a grana mesmo pra Rookyard, que é mais fácil. E pra ir pra Rook, fala hi aqui pro NPC, Inigo. Depois de falar hi, Rookyard, yes, yes. Tem só 2 pré-requisitos pra você ir de downport pra Rookyard. O primeiro é que você tem que ter pelo menos 1 char na sua conta, que já esteja em main. E outro requisito, na verdade, é um bug, né? Você, caso você Rookar num char de main pra downport, você não consegue ir pra Rookyard direto. O NPC não deixa. Você só tem que deslogar e logar de novo nesse char, que aí o processo vai funcionar normalmente e você consegue ir pra Rook, beleza? E aí, chegando em Rookyard, a primeira coisa a se fazer, por favor, é falar direto com o humano Vaskalir e começar já a Rookyard Quest. Porque ela só pode ser iniciada até o nível 5. Do 6 pra frente, não dá mais pra começar lá não. Então, chegou em Rook, já começa a quest, beleza? Depois de iniciada, aí, claro, você pode voltar e continuar a quest em qualquer level. Só no level 9 que ela fica bloqueada, se eu não me engano. Mas no 10, já volta ao normal. É só falar pro NPC que você quer continuar a quest de onde parou. E qual é a importância dessa quest? Eu te digo agora. É que ela é a única maneira que você vai ter pra acessar a Rook Fortress, que tem aqui em Rookyard. Que é uma área de hunt não muito utilizada, embora seja muito bonitinha. E é o único lugar que você vai achar Rook Spearman aqui em Rookyard também. E ainda falando dela, é muito importante que você chegue na missão dos orcs, que é a última, e não termine ela. Vou repetir. Não termine a quest. Você chega na parte da fortaleza dos orcs e para. Porque assim você continua pra sempre com acesso a essa hunt, com acesso a essa área. Se você terminar a quest por desleixo ou maldade da Cipsoft, o acesso a ela fica bloqueado pra gente. Se você nunca fez essa quest, eu tô mostrando aqui em cima um card de um vídeo muito da hora, com a quest toda bem explicadinha. Se você tiver a curiosidade de fazê-la inteira, que é algo que vale mesmo a pena, porque ela é bem da hora, faça, faça, faça. Mas não com esse char principal. Faz com outro maker, com outro char qualquer em Rookyard, pra não zoar o seu charzinho principal, beleza? Mas enfim, vamos lá. O que a gente faz agora? A gente vai atrás de upar, né mano? Antes de upar, é claro, a gente tem que melhorar os nossos equipes, porque tá essa desgraça que você tá vendo aí. Tem o capacete, tem a calça, tá bom. Mas a gente pode conseguir uma arma melhor numa quest que tem aqui nos ratos, a gente consegue o Doublet, que é uma armadura um pouquinho melhor do que essa nossa. E eu também já dou uma dica. Sabe as ovelhas e os porcos que tem aqui na ilha? Uma coisa muito bacana deles é que você pode usá-los pra treinar skill. Claro que você não vai treinar o seu shielding, né? Mas você já pode treinar um pouquinho de skill. E aproveitar enquanto você faz isso, ou em full attack mesmo, pra matar mais rápido, você quem decide, você pode ir juntando comidinhas. Por quê? Além de, é claro, comer a comidinha e usar nas hunts, tem uma coisa muito útil aqui em Rooker, que é vender essas comidinhas. Eu vou te dar uma ideia aqui de juntar 97 GPs. Leve em consideração que você já tem 63 GPs. Não, pera. 53 GPs. Desculpa. Então, você só vai precisar juntar mais um cadinho pra chegar nos 97, certo? Isso você consegue com as comidinhas. Cada meat que você pegar, você vende por 2 GPs no NPC. Cada ham, cada presunto que você pegar, você vende por 4 GPs no NPC. Tá, e pra que servem esses 97 GPs que eu falei pra você juntar? É basicamente pra você comprar alguns equipamentos, pra você comprar algumas ferramentas e também pote pra poder fazer as quests que vão te dar o full set de Rooker, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer com essa grana? Comprar um Wooden Shield que custa 15 GPs. Comprar uma Scythe que custa 12, que é o bagulho de cortar mato, né? Uma Shovel, a pá, que custa 10 GPs. E 3 Potes, que é o que é um pouquinho mais caro, 20 GPs cada uma, vai dar 60 conto as 3 Potes, beleza? E aí, é claro, depois de tudo comprado, a gente vai brincar de pegar o full set, beleza? Se você tem Prey, porque você veio de de Man e não quer gastar a Prey, beleza, é só fazer as quests sem bater nos bichos, sem matar os bichos. Que aí o seu tempo de Prey não gasta. Se você não tem a Prey, pode ir matando os bichos normalmente, sem problemas nenhum, que você já vai upando, né? E aí, enfim, é bom, é bom pá, né? É uma das coisas que a gente faz no Tibia. Mas enfim, vou mostrar agora aqui no fundo rapidinho a todas essas quests, as quests que a gente vai fazer, as principais, né? E vai ficar faltando só a gente pegar dois itens, que é a calça melhor, que é a calça que tem dois de defesa, e as botas. A calça que tem dois de defesa, você pode fazer a quest dela, que se eu não me engano você troca pela Rony Flower, ou você dropa de Orc Spearman, que é o que eu acho mais divertido de fazer. E a bota é só matar troll que você pega as botas, é bem de boa. Vou deixar aqui no fundo as Hunts, né? Ah, as Hunts não, desculpa, as quests passando. Vou deixar aqui no fundo as quests rolando e já vou falando um pouquinho sobre elas, explicando um pouquinho qualquer coisa sobre elas, tá bom? Vamos lá. Primeira quest que vamos é a do Cooper Shield e Legion Helmet. Você vai usar a pá num buraco e a Scythe pra cortar os matinhos. E no caminho, é claro, quando passar pelo fogo, as potes você também vai usar pra não morrer, né? Depois a próxima quest é a Katana, que eu fico um pouco indeciso se eu vou direto. Não, mas fui, mesmo achando que ia morrer na volta. Uma coisa importante antes da quest é abrir o corpinho humano que tem na primeira sala de Hot Worm, depois a gente dá use em um outro corpinho pra pegar a chave que é usada na quest e a alavanca que abre a última porta fica escondida atrás dessa pilastra de cima. Eu não morri porque eu upei, olha só que coisa linda, né? Eu já tava também pertinho dos lobos, então eu resolvi ir matar uns lobinhos pra pegar a comidinha antes de ir pra última quest. Volta pra cidade pra vender o Viking Helmet, refilar, comer comidinha e também lembra do Small X que a gente pegou dentro lá do do corpinho perto dos Hot Worms? A gente vai no Aldi, no NPC, pra trocar esse item por uma pick e aí sim a gente tá pronto pra ir pra quest da Chain Armor. O caminho até essa quest é meio longo, mas nada que atrapalha. A única coisa que a gente vai usar nela é uma pick pra poder pegar a chavinha pra abrir a porta. Antes disso a gente tem que tirar a pedra no meio do caminho que tá atrás de uma caixinha. Tem umas outras caixinhas, umas outras quests pra gente abrir antes da sala principal, né? Que tem a Chain Armor. Mas enfim, nenhum segredo muito simples de fazer a quest. Ela é divertida também, a gente vai ficar desviando de bichinho, bota a caixa pra cá, bota a caixa pra lá pra tomar menos dano. É divertido de fazer ela, com certeza. Mais do que as outras no geral. Vambora pras últimas dicas com relação ao comecinho de hook. Eu aconselho você a comprar um scroll só pra ficar fazendo anotação. Eu tenho esse hábito, eu costumo anotar, por exemplo, com quem que eu conversei, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, quantas potes eu tô usando pro Ativement, que tem um Ativement de usar 100 mil potes, né? Enfim, é uma coisa legal de se ter. Outra coisa bacana é você criar makers, mano, principalmente pra ficar guardando itens com eles. Se você morre em hooker, você não perde nada. Não perde a equipe, não perde a bag, só XP e skill, né? Mas assim, você não precisa se preocupar em morrer e perder as suas coisas. Mas, o nosso cap, mano, por muito tempo ele é meio baixo, né? Então a gente costuma criar makers aqui em hooker, que é o que a gente chama de char banco, pra ficar guardando item que você queira talvez colecionar ou qualquer coisa assim. Outra coisa bacana, você pode usar umas Tibia Coins, umas 25 Tibia Coins, que é pouquinho, pra comprar Gold Converter, que ajuda nessa ideia do cap, deixa a sua rotina mais bacana. tendo Gold Converter, você não precisa voltar pra cidade com muita frequência, você consegue ficar mais tempo na Hunt, porque você tem mais tempo de cap, né? Você tem mais cap por mais tempo. Enfim, você pode comprar uma Bless com uma graninha que sobra, tem umas Blesses da Store que são baratinhas, custa 15 Tibia Coins, por exemplo. Eu tenho o hábito de comprar dois Gold Converter e uma Bless. Compensa eu comprar a Bless? Não, não compensa, nem um pouco. É Hulk, porra. Você tá jogando em Hulk, tanto faz se você vai o pau ou não, tá ligado? Não precisa esquentar muito com isso. Mas, né, mano, já que eu torrei uma graninha, eu peguei e torrei o resto que sobrou só pra não ficar com 15 Tibia Coins parada, tá ligado? E por último, caso você queira mesmo jogar em Hooker por bastante tempo, considere, pensa a respeito se vai valer a pena comprar uma montaria da Storm, mano. Eu sei que elas são carinhas, mas assim, eu diria que compensa mais você comprar a montaria do que comprar a premie pra jogar em Hulk Earth, tá ligado? Porque, porra, a montaria fica pra sempre no seu char, né, mano? A premie dura um mês só. Então, enfim, eu sei que ela é mais cara do que a premie, mas é uma coisa bacana a se fazer caso você realmente se empolgue em jogar por bastante tempo em Hulk. E é claro, você também pode comprar outfit, né, da Store. Por isso que tem uma galera que tem a golden outfit em Hulkard, mano, olha só que coisa. Ela fica no char, todas as outfits podem ser compradas em Hulkard, as da Store, né? E se você comprou uma montaria ou uma outfit da Store em main, quando você hookar o seu char, ela vai continuar. É assim que a galera tem várias outfits diferentes da Store em Hulkard, tá ligado? Tipo a Golden, mano. Tem um cara que tem a Golden Outfit, provavelmente ele comprou na lojinha online lá da Cipsoft e hookou o char, porque é mais barato do que comprar a Golden Outfit inteira, né? Enfim, é isso aí, gente. Obrigado por terem assistido. Acabou as frescuras, agora é só eu pá. Eu te aconselho a ir brincar na Hulkard Quest, parar no final, né? Não termine, é claro, a parte dos orcs, mas vai matando os bichinhos dessa quest, que você já vai upando um pouquinho. Vai matar a Spider, porque a Spider é a coisa mais bacana quando a gente tá começando no jogo. Muito obrigado a todos que assistiram, se puder deixar o like pra dar aquela incentivada marota, eu agradeço de coração. Comenta qualquer merda aí que passou na sua cabeça no meio do vídeo, qualquer coisa legal que você tenha pensado, qualquer coisa que te fez sentir que você quer compartilhar com todo mundo, bota aí nos comentários que eu leio todos e respondo todos e boto com oraçãozinho e põe na oração. Eu sou muito doido, mano. manda mensagem aí que eu quero conversar com vocês, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, hein? Falou! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o Dogs. Eu sou um jogador assido de Hulkgard que ama esta ilha linda e percebendo que tem bastante gente que tá voltando a jogar Tibia e também, é claro, né? Voltando a jogar em Hulkgard ou começando a jogar aqui nesta ilha linda eu resolvi criar este videozinho com 5 dicas que eu passaria pra qualquer um que quer jogar em Hulkgard com relação a erros que eu cometi voltando a jogar nesta ilha linda, beleza? Então 5 dicas a maioria é com relação a coisas que você pode fazer e não coisas que você não pode fazer, beleza? que vão ajudar tanto no seu gameplay quanto na sua saúde sei lá mental durante o jogo sabe? Coisas que vão ajudar a sua rotina a ficar mais leve a ficar mais gostosa aqui em Hulk, beleza? Bom, primeira dica é pra você quando chegar em Hulk não se estressar em sair correndo pra pegar logo o set principal com a Chain Armor com o Cooper Shield etc você pode optar por usar algumas coisinhas um pouco mais leves por exemplo a Letter Armor e a primeira calça elas são mais leves do que a segunda calça e a Chain Armor né? O capacete você pode usar por exemplo o capacete que dá 3 de defesa lá sei lá o nome dele que ele é meio branquinho tá ligado? e não aquele que dá 4 de defesa isso já vai dar uma ajuda com relação ao cap tá ligado? no começo de Hulk você ficar com pouco cap é uma desgraça mano é uma tristeza então você upa de boa com o que seria o Light Set tá ligado? e aí depois você pode ir atrás do set principal do set que você vai usar a sua vida inteira em Hulk porque enfim depois do level 10 mais ou menos você já pode ficar com o set completo que você com certeza não vai mais sofrer com o cap por causa dele a Shen Armor por exemplo ela pesa 100 105 de cap 110 de cap sei lá é coisa pra caramba é meio doloroso quando você tá nos primeiros níveis tá ligado? então já que você vai matar bichos mais fraquinhos no começo não precisa se estressar com essas com o full set né? pode pegar umas coisas mais leves que vão com certeza ajudar-te a ficar com a vida mais leve tá ligado? você pode levar mais comidinha mais pote isso acaba deixando a sua vida mais tranquila bom segunda ideia se você tem a intenção de upar skill skill dane-se o level skill se a sua intenção é pegar top x do servidor de x y z mano aproveita o comecinho aproveita os levels mais baixos tenta focar em upar desde o começo o seu skill não upar o level sabe? upar o skill por que? porque no tibia conforme você vai ficando mais forte você vai ganhando ponto de ataque meio que dentro do seu próprio personagem tá ligado? e esses pontos de ataque fazem com que você mata os bichos muito mais rápido então se você quer upar skill não não sai correndo upando o nível começa upar skill primeiro depois você vai upando o seu nível tá ligado? você vai perceber na verdade que mesmo só treinando você vai acabar upando pra caraca tá ligado? porque os primeiros níveis até o nível sei lá 25 nível 30 é bem tranquilo ainda de upar mesmo sendo em rook tá bom? atualmente a coisa tá mais leve bom próximas três dicas principalmente as próximas duas são relacionadas a criar um char novo quando você criar um char novo se você vai começar agora em rook guard com um charzinho novo tem algumas coisas que você pode fazer que se você não fizer no começo você tá lascado você vai perder e não vai ter como fazer depois primeira coisa quer dizer que é a dica número 3 na verdade mas a primeira coisa criando um char novo é não vá de downport direto pra rook vai pra man primeiro por quê? porque estando em man você pode num fim de semana achar um amiguinho qualquer achar uma criatura qualquer e se casar com ela porque uma das poucas coisas que de fato passa do continente principal pra rook guard é essa roupinha de casado mano então por favor velho casa em man e depois vai pra rook porque essa roupinha de casado tá ligado acho que se chama newlywed que significa recém-casado ela é muito bonita muito bonita tanto a do char meio quanto a do char female tá ligado e é muito bacana de se ter em rook guard porque não é uma coisa que todo mundo tem e já é uma mais pra você ter a parte mais legal eu acho é que você pode usar ela mesmo sendo free account mano então porra vale muito a pena na moral quarta coisa aqui vale um comentário antes faça isso se você tem realmente a intenção de jogar em rook por um bom tempo porque a quarta dica que eu dou é de novo em man tá ligado cria um charzinho vai pra man em casa e também aproveita pra fazer a ideia de uma runa do bestiário tá ligado aquele bagulho do bestiário de tibia se você ainda não sabe como que é é basicamente a ideia de uma pokédex você vai matando os bichinhos vai liberando informação sobre eles e aí quando você mata uma quantidade específica desse bicho aí né você libera os pontos do bestiário dele e aí com um certo número de pontos de bestiário você consegue trocar pelas runas pelos charms se eu não me engano é esse o nome do bagulho sei lá enfim pelas runas de bestiário acho que é runa não é charm não sei não sei buguei e aí qual é a graça esses negócios aí eles vão te dar eles vão te dar alguns poderzinhos extras tá ligado você pode por exemplo ficar com uma super velocidade por um certo tempo você pode ganhar uns ataques elementais pra quando você vai bater nos bichos sair um tiro de fogo um dano de gelo um dano de poison que em Hulk não é tão assim tanto dano que você vai dar é quase nada mas é bonitinho de ficar vendo você pode ficar com um bagulho que te dar mais defesa que aumenta a chance de drop dos itens dos bichos mas assim essas runas aí de bestiário ou charm sei lá como que é o nome esse negócio demora pra pegar demora demora pra pegar é muito gostoso de ter porque a longo prazo deixa a gameplay divertida tá ligado mas dá trabalho dá trabalho então se você realmente quer jogar por bastante tempo em Hulk vai atrás dessas runinhas procura uma duas que você acha legal e vai eu tenho uma por exemplo que se chama Adrenaline Burst e eu bloquei ela eu eu liguei ela sei lá eu deixei ela relacionada às spiders e aí sempre que uma uma spider tá me batendo tem a chance de ativar esse negócio chamado Adrenaline Burst e aí meu char mano sai correndo igual um maníaco por 10 segundos eu ganho um boost de velocidade muito alta é bem da hora quando ativa não é assim tão raro também não é tão comum só funciona com a spider porque foi o que eu coloquei eu posso trocar por outro bicho a qualquer momento que eu quiser né só pagar uns uns gps lá dentro do sistema mas enfim é isso vale a pena caçar sobre essas runas sobre esses charmes aí caso você tenha intenção de jogar por um tempinho quinta e última dica existe uma quest dentro de Hulkguard chamada Hulkguard Quest e qual é a graça desse negócio é que você consegue vários itens bacanas aí no meio do caminho é legal fazer um milhão de maker pra ficar colecionando esses itenzinhos mas principalmente no finalzinho da quest você vai ter acesso a Orc Fortress de Hulkguard vai tirando mudaram o respaldo de Hulkguard e tem uma Orc Fortress lá e a minha dica é por favor não termine a quest quando você chegar nessa última missão não termina ela se você nunca fez mano faz um char aleatório faz um char maker e vai lá só pra você ver como que é o fim dessa missão dessa quest né mas se você vai ficar com seu char principal não termina essa quest por que? porque se você não terminá-la com relação a essa última parte aí dos Orcs chegou nessa parte do Orc não termina se você não terminar ela você continua com acesso a essa Orc Fortress tá ligado? você vai precisar de dois itens que você recebe um pra dar uma porrada no Orczinho que tá mijando aí você clica nele e você fica com fantasia de Orc e aí ao fazer isso você consegue entrar dentro do Fortress segundo item é uma carne que você dá pra um Orc que tem lá dentro que é um guarda e aí você consegue acesso a parte subterrânea desse Forte aí né? dessa Cave sei lá pode chamar como quiser então se você não terminar a Quest você continua com acesso a essa área que é uma área muito bacana porque pra quem é Free Account por exemplo é o único lugar que você tem acesso aos Orcs Sperman né? que dropa flecha dropa a calça lá número 2 a Estudia de Legs então é um lugar bacana de ter de ter acesso né? e ainda sobre essa sobre essa Quest você só pode começar essa Quest até o nível 5 se você upar nível 6 você nunca mais vai poder começar essa Quest então qual é qual é o negócio? chegou em Hulk vai lá pra pra biblioteca pra academia lá fala com o NPC que tem lá nessa biblioteca e nessa academia sei lá e começa a Quest precisa dar continuidade a ela? não, não, não você só pode você só precisa iniciar a Quest trocar ideia com o NPC e começar ela assim que você começá-la você vai poder ficar a sua vida inteira fazendo essa Quest aí, tá bom? se eu não me engano ela fica bloqueada durante os níveis 8 e 9 que são aqueles níveis que você vai pra main, né? mas assim começa nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 nível 5 qualquer nível que você quiser até o nível 5 pode fazer uma duas missões qualquer uma ou nenhuma que você se você quiser e aí quando você tiver afim você vai lá e faz as missões da Quest e de preferência não termina a última que é o bagulho dos Orcs pra você continuar tendo acesso a Orc Fortress beleza? então são essas 5 dicas que eu tinha espero que ajude alguém são coisas que eu não fiz em outros Chars e tive que pela vontade de ter essas coisas de ter a roupinha de ter a rola do bestiário de ter acesso a Orc Fortress eu comecei um Char novo entende? só pra ter acesso a essas coisas e aproveitar melhor a Hookard de hoje em dia bom é isso espero que vocês tenham gostado se você curte assim coisinhas sobre Hookard vídeos sobre Hookard não se esqueça de se inscrever no canal no canal no canal não o canal é muita gente boa também pode procurar vídeo do canal mas não mas o canal que vai ter vídeo desse baguei toda semana eu vou falar sobre Hookard ou vídeo para Hookers ou para pessoas que gostam de saber sobre Hook mas não necessariamente jogam enfim é isso aí tamo junto obrigado por ter assistido até a próxima teria sido melhor ir ver o Pelé e aí gente três respaws para quando o respaw de lobo da área PA e dos minos da Mino Hell tiver cheio tá bom primeiro o respaw começa aqui nos bugs de preferência a gente mata só os bugs que tem aqui no finalzinho da cave quando você subir você vai em direção às wasps e já vai matando os lobinhos que tem aqui você vai perceber depois que tem uns bichinhos aqui embaixo pode matar eles também para ajudar na XP por hora e aí vai para a torre das wasps mata elas tudo o respaw dessas torres é bem rápido então vira e mexe vai ter wasps aí dentro pode voltar toda hora mata os orcs que tem no caminho vai em direção aos skeletons e já aproveita e mata todos os skeletons que tem aí dentro tá bom a volta de novo passa pela torre das wasps porque o respaw lá é bem rápido e depois de passar por lá a gente vai para o norte bem para o norte ignora os lobinhos os ursos que tem aí vai direto para o norte que lá tem uns lobinhos para a gente matar tá bom depois de matar esses lobos é só ir para a direita e para baixo que a gente acha de volta a parte dos bugs né mata os bugzinhos não vai muito longe na cave dos bugs mata só os que tem aí na frente mesmo e é esse o respaw dá para fazer uns 16k por hora nesse respaw tá bom só que demora um pouquinho porque ele é grande então você vai ter que dar umas boas duas voltas mais ou menos bom respaw de spider bem famoso com quem é low level a principal parte do respaw é dentro dessa cabaninha você desce no buraco e vai em direção ao norte desça não aí é a parte dos trolls volta para lá volta para lá vamos bom vídeo você entra aí aí boa e vai para o norte para o norte para o norte para o norte lá para o norte você fuça bastante que vai ter a hunt inteira tá esse caminho que eu estou mostrando aí é o caminho da parte alternativa acabou a hunt para não subir e matar os bichinhos que tem lá em cima vem aqui nessa parte de baixo tá mata aquelas bichinhas dá uma fuçada lá dentro que tem skeleton tem mais poison spider tem mais spider e é claro também tem do lado de fora da hunt a torre dos trolls para você brincar de matar troll tá bom essa hunt é ótima para quem é low level dá para fazer uns 12 13k XP mesmo sendo low level eu sei que não é o ideal mas não é das principais hunts né é só para dar uma ajuda e a terceira hunt não é aqui dentro eu entrei de burro e aí como eu não queria gastar as horas de up eu só fui empurrando os bichinhos a hunt aí começa nos bears você pode matar esse bichinho que tem no cemitério também pelo menos quando você vai a primeira vez mas a ideia da hunt é matar os bears que tem aí depois de matar os bears que tem aí dentro fica aqui no térreo mata os lobinhos vem para cima e para a direita mata esses bichinhos que tem aí em volta dessa quest aí que dá o livrinho bonitinho para a gente o diário da NPC vai para o norte você vai achar a entrada do respawn dos bichinhos aí que tem a katana quest você pode entrar nele ou deixar para ir na volta que é o que eu vou fazer mas tanto faz mata os lobinhos que tem aí dentro desse buraco dentro dessa cave e volta lá para aquele lugar não dá essa volta retardada que eu estou dando eu só estou dando essa volta monstra para mostrar que não funciona tá bom então esse é o último respawn que eu quero mostrar porque ele é o mais estranho ele não é o melhor de todos justamente porque não dá para dar essa volta nele uma coisa redondinha tá então você vai acabar voltando pelo lugar que você já passou uma coisa importante se você for low level dentro desse lugar aí você vai ficar só nessas spiders e nos skeletons que tem aqui agora se você for high level você vai depois nessa parte aí dos skeletons você vai mais para a direita sobe a cordinha mata os hotworm tá bom aí sim você desce e faz o respawn inteiro de novo desce mata os lobinhos mata os bichinhos mata os urso e aí sobe de novo não faço ideia de quanto XP que dá para fazer nesse lugar mas entre nada e um pouquinho melhor fazer um pouquinho aí né esse vídeo é um vídeo teste estou gravando de noite por isso que eu estou falando aqui cochichando tá bom tá valendo gente mais vídeos de Hulk só seguir acompanhar o canal tá bom tamo junto gente falou teria sido melhor ir ver o Pelé